Tá levando uma, limpa o ouvido Pra tu escutar o que eu vou falar Sorteiro eu tô sim, sozinho não vou ficar Até quando eu namorava, várias queriam me dar E eu respeitei, traí ou não traí Tudo no seu tempo, mas agora eu tô assim Sábado e domingo eu tô de folga, né? Se não, homem não aguenta Dura na segunda, morena na terça Quarta vem a uiva, quinta eu pego a japonesa Se está uma niga, que eu gosto demais Será que tá ruim o calendário do papai? Dura na segunda, morena na terça Quarta vem a uiva, quinta eu pego a japonesa Se está uma niga, que eu gosto demais Será que tá ruim o calendário do papai? Tá levando uma, limpa o ouvido Pra tu escutar o que eu vou falar Sorteiro eu tô sim, sozinho não vou ficar Até quando eu namorava, várias queriam me dar E eu respeitei, traí ou não traí Tudo no seu tempo, mas agora eu tô assim Dura na segunda, morena na terça Quarta vem a uiva, quinta eu pego a japonesa Se está uma niga, que eu gosto demais Será que tá ruim o calendário do papai? Dura na segunda, morena na terça Quarta vem a uiva, quinta eu pego a japonesa Se está uma niga, que eu gosto demais Será que tá ruim o calendário do papai? É o DJ Pereira, original É o canal do Mente Detona O mais brabo do Youtube Tá tocando nos quatro contos da cidade, hein cachorro